MÚSICA 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 Fala ai galeranha Quem fala aqui é o kotoru retaqu opinião Mais um vídeo para vocaais Esses uns detalhes Desses solda ai kinda fica um vídeo que é desse jogo Que que temos aqui Oclusão de 20 muito blue, é uma das coisas mais inútil que inventaram nos jogos, né? Bom, o jogo não tem muita coisa. Modo fácil... Tá, vamos lá. Eu tô jogando pela primeira vez, tá, galerinha? Então... Um, o jogo não tem muita coisa. E... Começou? Começou. Tá, a gente pula, atira. Hum... 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 E aí E aí Então a gente estava em um espaço! Legal! A música tá da hora! Interessante, hein? Isso que parece o Fresh Travel! É infinita? Ah, é infinita! Tem umas espadas aqui! Legal! Opa! Eu estou jogando na manete, tá galerinha? Porque... Como que eu ainda não sei como é que funciona o jogo... Mas está respondendo super bem, tá? Pô, isso aqui parece muito com Metal Slugging! Um clássico aí também! Tá, então esses barril explode! E esse aqui? Não quebra! Opa! Opa! Toma! Tá, parece que a munição é infinita! O verdinho ali é nosso HP! E aquele 50 ali deve ser... De alguma coisa! Ó... Deve ser recurso pra poder comprar algo, né? Ah! Pera aí! Deixa eu ver se eu entendi! Ahn... A gente devolve as balas! Tá, então se a gente acertar no momento exato... Ela devolve as balas! Tá... Esse aqui então é o Frost... É o... Perdão! Checkpoint! Beleza! Tá... Pera aí! Ah! Ele vai escorregando, né? Ah! Ele corre também! Ah! Ah! Beleza! Ah! Ele corre também! Ah! Pera aí! Pera aí! Deixa eu ver uma coisa! Ah! O tiro tem um... Um certo alcance! Tá, galerinha! Olha lá! Beleza! Ah! Tá muito interessante isso aqui! Esquiva! Ah! Arrasteira! Vamos lá, olha aí. colors, vai então... E agora? Agora é decorar os comandos, né? Opa! Rapel! Olha! Hummm! Ah, o rapel também puxa a gente pro lado do... ... ... ... ... ... Boa! ... 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 Vamos lá. E vixe, já era hein. E vixe, já era. Se foi a terra, a terra já foi pro saco. Vixe, já era. Tá, então a gente tem atributos do personagem. Velocidade de andar. Velocidade de correr. Tempo de contra-ataque. Então as armas vão ter atributos. Beleza, equipamos. Assessori de arma principal. Item passivo. Outros ali estão bloqueados. Bloqueados. Esse aqui é o que? Criar nobre para definição. Não. Loja... Tá bloqueado. Ah... Segurando. Não, hein. Vai, vai, tira mais forte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mudar equipamento É, mas só tem esse Como é que eu vou mudar? Hum, como é que é? Hum Tá com aí Nossa, que vacila É porque o tiro agora O tiro agora não vai ser contínuo Se eu segurar Ele vai carregar o tiro Não que seja ruim, mas Você vai ter que ficar esperto com isso Tá, corre Tem uma sequência, né Agora Correr e saltar É, eu tenho uma grande impressão Esse jogo vai ter chefe, hein Ah, é um certo tempo Tem uma barrinha, né Agora ferrou Nossa Tem que ser certinho Sestin, calma aí Uma linha manual? Hum Hum Modulo de melhoria Tá, menos de dano da arma de fogo Mais cadência de tiro Beleza Vemos uma melhoria Mas a estabilidade caiu um pouquinho Acerto Esquiva boa, hein? Tá Ele encheu nosso HP Hum Então dá pra esquivar no alto Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom, a estrutura aqui tá de boa. Hum, módulo de história automática. Ele é passivo? Não, ele não é passivo. Ah, fica os dois. Beleza. Ah, isso, isso aí é melhor. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. ali, não tem como avançar sem atirar nessas carnicinhas aí. Olha lá, é velho, é foda, é foda meu amigo, correr e atirar não tem como, não aceita, o jogo não aceita, ou você atira, aí não vai, olha aí. Foda, não posso correr, sai carnicia. Oh velho, essa porcaria, que é nisso velho? Se tem a pressão na gente é foda. Morre, morre carnicia. Ah, é esse aí que mata a gente. Não dá. Ou eu corro e atiro. Ou eu ando normal e atiro. Quer dizer, não vai. Que troço chato. Que troço chato, velho? Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Outro trocinho chato, hein? Cadência de tiro... Ah, requer... Peraí, por que que esse aqui requer... Ah... Então esse aqui vai requerir mais... Poxa... Exigente você também, hein? Teria que tirar da vida... O que que isso aqui faz? É, mas consome muita energia e vou ficar sem sangue, né? Tá, então vou tirar esse aqui... Modo automático... O posto de vida... Ah, ah, ah... Hum... Fiquei curioso, o que que dali? Beleza, energia... Ué? Não ativa não? Ah, é uma vez só... Sacanagem... Sacanagem... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Hum... Hum... Então a gente pode... Comprar, então... Esses bloquinhos azuis aí são pra... Compras e melhorias... Tá, vamos... E aí... Temos energia... Disparo... Defensivo... Hum... Reflexo balístico... Reforço de vida... É bom, né? Tá, aí... Tem esse tracinho de menos na frente da letra ali, mas não é... Não é que... É negativo, não... Eles colocaram isso aí... Acho que pra confundir, né? Ah, tá... Deixa eu ver esse aqui... Modo de alcance... Vou dividir melhor, né? Tá, esse aqui é o quê? Neuro... Plants... Em todas as direções... Ah, é... Vai ser bom também... Hum... Tá, eu vou pegar desse... Desse robôzinho... Vai saber quando que eu vou ver esse robôzinho de volta, né? E reforço de vida... E reforço de vida... Beleza... Dá pra mexer? Não... Ah... Isso aqui é só pra cima, né? Vamos mudar o equipamento aqui... Vamos mudar o equipamento aqui... Ah... Ah... Ele também vai gastar energia... Hum... Tá... Eu quero que pague alguma coisa esse robôzinho... Tá... Vou deixar de colocar isso aqui... Beleza... Vamos lá... Opa... Tá... 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 Ele corre ali automaticamente, tá... Galerinha? Então... Eu não tenho controle disso não... Nossa, o tiro não pega. Hum... Será que tem alguma coisa aqui? Ah, tem. Beleza. Hum, quanto tempo. Ah, tem que ter energia também? Poxa... Precisamos de energia para poder melhorar. É, encaixar energia, né? Opa! Ah, inimigo novo, hein? Valeu. Valeu. Eu não tenho espadinha, tá, galerinha? Agora... Acho que eu vou ter que achar ela. Hum, não vou desfato tricô. Tá, vamos... Vamos ver aqui. Hum... Não. Eu ainda prefiro aqui. Opa! 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 Vamos lá. Pelo que eu percebi, a gente tem que matar todos os inimigos para poder passar a fase. Não podemos mexer nada ainda. Vamos lá. Vou ter que colocar o tiro carregado. Espera aí. Boa! O que dá para a gente fazer? O outro tiro está rodado. Aí você encontra o tempo. A arma ali aumenta, né? Cadence de tiro. Agora eu cliquei para mais um, né? É. 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 Beleza, o que é isso, não dá para interagir não? Não dá para a gente olhar para baixo, então não dá para saber se tem alguma coisa, tem que correr, vou pôr mais alto. Vamos lá. Hum, não dá para mexer nada, então... Oh, refúgio de vida, beleza. Ah, claro, chefe. Vamos lá. Ah, eu comecei a correr, você também está correndo também? Ah, bora. Ganada. Ganada. Aí sim. Tá. Item tático. Ah, não gasta energia. É infinita? Infinita nada. Ah, então essas caixinhas são para rebastecer. Beleza. Vamos usar o rapel. E tem táticos aqui. Vixi. Vixi. Táticos. 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 Tchau. 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 Nossa, que difícil, cara. Poxa. E não esqueça de dar um tapa no like, ajude a divulgar esse vídeo, pra que possamos ter mais inscritos aí e tá melhorando mais e mais, trazendo mais novidades pra vocês. Então é isso aí, galerinha. Que eu tô ouvindo, eu tô querendo sair daqui. Então... Sayonara! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.